Parabenizar os companheiros que estão presentes no dia de segunda-feira, se deslocaram para fazer parte dessa brilhante intervenção construída entre a SUFBA Sindicato e a PRB Sindicato. Quero aqui registrar e parabenizar a companheira Cássia, pró-reitora da UFBA, companheiro Renato, dirigente sindical também da SUFBA, companheira Alice, que dispensa comentários, companheiro Pascoal da CTB e parabenizar aqui a nova diretora eleita com o nosso apoio, com o apoio da SUFBA, com o apoio dos trabalhadores e trabalhadoras da Crimélia de Oliveira. Uma salva de palmas aqui para a companheira. Esse seminário tem como objetivo fazer uma reflexão. Nós estamos atravessando um momento muito complexo da vida política do país, um momento de apatia, um momento de paralisia, as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande. Se vocês me perguntarem se teremos eleições em 2018, não sei, não tenho certeza, não tenho certeza, porque o Brasil sofreu um golpe, um golpe que a TV, vocês sabem muito bem que novas famílias dominam a comunicação desse país, fazem a cabeça das pessoas e contribuíram junto com o parlamento, instituições do governo e de Estado para dar um golpe numa presidente que foi eleita pelo povo brasileiro, a presidente Dilma. Só que essa turma não deu golpe na Dilma, deu golpe no Estado brasileiro. E isso que a gente está querendo, assim, fazer uma reflexão. Porque a Rede Globo, eu lembro muito bem, ela induziu o povo brasileiro. Eu sempre digo, Alice, que a Globo tem um poder muito grande. Ela fala assim, olha, nós hoje somos 100 milhões, mas queremos falar para você. E isso daí, ela passa todo dia na Globo, dizendo assim, somos 100 milhões, vai dizer que tem o domínio de 100 milhões, mas principalmente o seu domínio. E ela mostrou o poder que ela tem muito grande de duas maneiras. Eu lembro, o pessoal não fala muito assim, porra, se fala de novela, mas eu lembro que há um mês atrás, um mês e meio atrás, Renato, a Rede Globo conseguiu parar o Brasil numa sexta-feira, das 21 às 24, para todo mundo saber qual seria o final da força do querer. Bibi vai ficar com quem? O secretário não sei quem? O traficante? Parou o Brasil. E eles conseguiram fazer também com que o povo brasileiro acreditasse naquela época que tinha muita corrupção, que o Brasil estava num caminho difícil dessa ladeira, a inflação ia subir, a gasolina ia aumentar. Eu lembro que Dilma, quando aumentou a gasolina para 2,50, o Brasil ia parar. A gasolina hoje está em quase 5, 4 e pouco, 4 e pouco. Mas a Globo, junto com as suas afiliadas, suas emissoras, seus coligados, conseguiram convencer grande parte do povo brasileiro que a solução de todos... A vereadora ali, Fátima da PLB, chegando agora de Botirama, conseguiu convencer o povo brasileiro de que a saída para acabar a corrupção, acabar os desmandos, o país se desenvolver, seria o golpe na presidente Dilma. E lembro bem, eu dizia para a Pascual, que a Globo passava. A Avenida Paulista tem 3 milhões e meio de verde e amarelo, todo mundo vestido fora Dilma e carregando Dória, carregando Alckmin e Serra. Mudou, foi para Belo Horizonte. Aqui na Praça da Liberdade, 2 milhões de mineiros gritando fora Dilma, carregado Aécio Neves. No Rio de Janeiro, Avenida Atlântida, posto 1 ao posto 6 da Icopacabana, mais de 4 milhões, não sei o que, carregando Eduardo Cunha e Cabral. E aqui na Bahia, no Farol da Barra, todo mundo de passeata, verde e amarelo, carregando os três porquinhos, Geddel, Lúcio e Assemineto. Isso foi o retrato que passou na televisão. E esse povo, esse povo deu o golpe. Deu o golpe no Estado brasileiro, deu o golpe na política e, principalmente, implantou um projeto que estava sepultado, mas que veio com muita força no mundo, chamado Projeto Neoliberal, que é menos Estado e mais mercado. Então, nós que somos trabalhadores de público, nós sofremos um golpe quase que mortal. Quase. Porque eles aprovaram a PEC 95. A PEC 95, aqui tem diversos dirigentes de todos os níveis, estaduais, municipais e federal, é onde, se aqui, Renato Jorge, ou o pessoal da SUFRA, ou da FASUFRA, for querer exigir reajuste salarial, o pessoal vai dizer, vocês não sabiam que foi aprovada uma PEC chamada ajuste fiscal, que congela o salário do funcionário público durante 20 anos, que o orçamento não pode crescer mais do que a inflação anterior, que tem uma série de restrições que vão exigir um sacrifício de um setor público que vai pagar o pato para beneficiar os banqueiros. Então, isso foi aprovado. Eles aprovaram a reforma do ensino médio, aprovaram a lei da terceirização, que vai impactar em muito, em muito, na nossa organização, no nosso desenvolvimento, na precarização da relação, do setor público e dos serviços públicos. Eu costumo dizer, se o governador do Estado, nós não tivéssemos, Renato, lutado para ter concurso público, fatalmente para o ano, teremos todo mundo terceirizado na rede estadual. Nas redes municipais, isso vai acontecer, nas universidades também vai prevalecer isso. Agora mesmo, o presidente, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acaba de entregar todas as escolas de São Paulo para organizações sociais. Todas. 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 Todas as escolas de São Paulo, do Estado, veio um edital, dizendo o seguinte, o governo vai entregar, através de licitação, a administração, a gestão das escolas do Estado de São Paulo. Todas. E as pessoas só receberão o dinheiro do contrato, se conseguirem diminuir, evasão, repetência, mas entregue a uma gestão terceirizada. em São Paulo, dos 300 mil professores, Pascual, de São Paulo, da rede estadual, quase 200 mil são redas. Redas, redas de 20, 30 anos, que não terão direito a nada, a nenhum benefício. Na rede estadual de Goiás, o governador Marcone Perilo, ele conseguiu privatizar, terceirizar, também a rede estadual de Goiás. Na Paraíba, o governador da Paraíba, conseguiu também privatizar, terceirizar, a rede estadual de Goiás. Aqui, na Bahia, Alice, o governador da Bahia, também terceirizou a saúde. A saúde. Você entra no Hospital da Mulher, com um equipamento muito bom, muito bonito, atende bem, o Hospital Geral, a HGE, o Hospital da Crença, Ferreira de Santana. Você procura um médico do Estado, não tem. Você procura uma enfermeira, não tem. Um assistente social, não tem. Nenhum técnico. E isso vai acontecer, porque nas universidades, eu lembro na época de Fernando Henrique, Cassio, o Fernando Henrique queria, através desse processo, privatizar as universidades federais. Não seria mais concurso, entregava para uma PJ, digamos assim, e a forma de contratação, tudo seria terceirizado, e não conseguiu. Mas agora volta com força. Com força. E se nós não lutarmos contra essa onda neoliberal de terceirização, nossa organização, enquanto movimento social, vai sofrer um abalo muito grande. Segundo, no caso dos professores, professores, trabalhadores de educação, das redes municipais, estadual da Bahia, nós vamos acabar com o piso, com a jornada, com a carreira, tem um estudo do Banco Mundial Entrega Mendonça, o ministro Mendonça, dizendo que professor deve receber por hora aula. Ele se antecipou à reforma trabalhista. Então, se recebe pequena rede particular, você trabalha por hora aula, no setor privado da educação. E aqui, se foi implantado isso no Brasil todo, na esfera federal, estadual e municipal, nós vamos comer o pão que o diabo amassou. Vai precarizar essas relações. Teve a reforma trabalhista, que vocês tomaram conhecimento agora, da reforma trabalhista, uma desmonte da CRT, desmonte de 100 artigos, criaram o emprego, o trabalho intermitente. vocês viram que quando entrou em vigor a reforma trabalhista, no dia 11 de novembro, que foi um sábado, no dia 13, um trabalhador em Ilhéus, que tinha entrado na justiça reclamando 50 mil reais, perdeu e teve que pagar 8.500. Os direitos estão todos sendo atacados. Vem aí a reforma da Previdência. Se a gente não lutar para não aprovar essa reforma, se eles conseguirem aprovar, eles revogaram a lei áurea. Voltamos a ser escravo. Então, essa luta da reforma trabalhista, contra a terceirização, contra a reforma da Previdência, contra o ajuste fiscal, é parte desse debate do seminário. Então, nós, nós, trabalhadores e trabalhadoras, dirigentes sindicais da SUF, da APLB, da PASQUAL, presidente da CTB, temos a obrigação de, nessa semana, redobrarmos todos os nossos esforços para que possamos ligar. Para os 39 deputados federais, a gente sabe que não precisa ligar para a Alice, não precisa ligar para o determinado campo, a Alice, Daniel, o Davidson, fulano, não precisa ligar. Tem que ligar para um aleluia, para o Juntaí, para o Embaçaí, para essa turma toda, porque essa turma toda, infelizmente, teve muito voto dos trabalhadores públicos. Muitos votaram no interior. Muitos votaram no interior, principalmente nessa turma. Então, combater todo esse desmonte do Estado, vai ser uma tarefa muito forte, muito concentrada, que nós precisamos ter, junto com a CTB, com as outras centrais, com os movimentos sociais, no sentido de garantir serviço público, gratuito, de qualidade. Senão, nós vamos comer o pão que o diala-maçou. Por isso, fora Temer, viva a luta dos trabalhadores. Quem vai falar agora?